Oi, gente! Eu sou a Juvenância. Um beijo para vocês. Então, esse assunto envolvendo o ministro Gustavo Bebiano, Carlos Bolsonaro e o nosso presidente, claro, Jair Bolsonaro, já está dando o que falar nas redes sociais e já tomou contornos de uma crise. Ainda que eles neguem, é claro. Mas e agora? Bebiano resiste ou será demitido? O que vocês acham? Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês como tudo começou. Qual foi a motivação dessa crise e o estardalhaço e o estrago que está fazendo dentro do próprio PSL e também no governo do nosso presidente. Vamos lá, gente! Em 4 de fevereiro, uma reportagem da Folha de São Paulo apontou que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, que é presidente do partido em Minas Gerais, direcionou verbas de campanha a quatro candidatas no Estado que são suspeitas, gente, de serem laranjas. Olha só que vergonha! E tem mais! O jornal diz que Maria de Lourdes Paixão se tornou candidata por iniciativa do grupo do atual presidente do PSL, Luciano Bivar. E o repasse, ainda segundo a Folha de São Paulo, aconteceu no período em que Gustavo Bebiano era o presidente do PSL. Bom, esse caso já está sendo investigado a pedido, gente, do próprio presidente Jair Bolsonaro, que quer que esse assunto seja totalmente elucidador. Mas vamos ver o que dizem os envolvidos e também alguns parlamentares do PSL. Gustavo Bebiano, na terça-feira, dia 12, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, negou em entrevista ao jornal O Globo que seja o pivô de uma crise no governo. Ele afirmou, não existe crise nenhuma, só hoje falei três vezes com o presidente. Segundo Bebiano, ele se comunicou com o presidente por meio de um aplicativo de mensagens. Já na quarta-feira, dia 13, um dos filhos do presidente, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, criticou Bebiano em uma rede social. Segundo Carlos Bolsonaro, era uma mentira absoluta, alegação do ministro Bebiano, na qual o ministro disse ter falado três vezes com Jair Bolsonaro, enquanto o presidente ainda estava internado no hospital em São Paulo. E ainda continuou. Ontem estive 24 horas do dia ao lado do meu pai e afirmou, é uma mentira absoluta de Gustavo Bebiano, que ontem teria falado três vezes com o meu pai para tratar de assunto citado pelo jornal O Globo e retransmitido pelo antagonista. Gente, nessa altura, a crise já está instalada no governo, hein? de Jair Bolsonaro e também no partido do PSL. E aí o nosso presidente, claro, Jair Bolsonaro, entra logo em ação. E olha o que ele fala. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? Porque eu determinei que a Polícia Federal investigasse. Eu poderia ter dado um telefonema para o Sérgio Moro, eu, chefe dele, mas jamais farei isso. Muito pelo contrário. Determinei ao Sérgio Moro que dentro da sua esfera de atribuição, se fosse possível, investigar. E isso já está sendo, ó, investigado. Essa é a resposta que dou para todos aqueles que tentam praticar corrupção no Brasil. Esse é o nosso presidente. Aí, alguns parlamentares usaram a tribuna para também se pronunciarem a respeito desse assunto que já está dando um bafafá. A deputada Joyce Heissomond critica duramente a atitude de Carlos Bolsonaro e afirma que não pode haver um puxadinho da família do presidente com o Palácio do Planalto. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, defende a divulgação das divergências pelas redes sociais. Aqui todo mundo fala as coisas na lata, argumentou ele, tentando mostrar que o PSL vai imprimir um novo estilo na política. Não fazemos acordo às escondidas, como era antes. Para Joyce, gente, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do nosso presidente, abalou, sim, o governo do próprio pai ao fazer acusações contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. É uma coisa de louco. Tem que ter separação. Casa do presidente é uma coisa. Palácio, aí já é outra. O Palácio do Planalto não pode invadir a casa do presidente. Não pode ter puxadinho, criticou ela. Ela, né, gente? Olha, parabéns. Fala muito bem. Já Alexandre Frota, na tribuna da Câmara, lembrou casos de corrupção no PT. Aliás, só tinha corrupção nesse partido imundo. Para dizer que, em seu partido, o tratamento será diferente. Ele disse, seja quem for, ministro, secretário ou deputado. Laranja podre aqui, ó, vai pagar. E completou. Ao contrário do PT, nós não passamos a mão na cabeça de bandido. Jáína Pascoal também entrou nessa e disse, Até onde foi noticiado, as suspeitas ocorreram em Minas Gerais e em Pernambuco. E Bebiano é do Rio de Janeiro. Vejam, Bebiano pode ou não ficar no governo. Insisto que a situação não me compete. Mas, se sair, seja porque não o desejaram por lá. Testemunhei em vários momentos a devoção de Bebiano por Bolsonaro. Estaria ele sendo falso? Ela continua. Talvez. Mas, se estava... Ele é melhor ator do que Tony Ramos. E olha que Tony Ramos é muito bom. Bom, gente. Pelo visto, ainda teremos vários capítulos dessa situação pela frente. Fica ligadinho. Um beijo da Ju e até o próximo vídeo. Tchau!